Giovanni Giovanni Voltei Já até abri live, rapidão Já tô entrando, já Eu vou até parar de seguir Que eu ganho mais Olha lá, falei, ó O quê? Vi Olha, já tem até um like, já Lucas Você já tá online? Ué Ela é hack? Peraí Pode chamar se quiser Onde que a mulher tá indo? Não é? Ah, ah Só, olha, Rufo Só Louco, é isso? Uma coisa feia, né? Olha o rapido Depois quando eu falo altinho, faço uma coisa, fica bravo comigo Passa cá, olha aí, rapidão que eu tô ocupado Ah, vai gastar adesivo em vez de colocar em carro, mas eu vou roubar nesse clédio O internet tá uma bosta Ó, aqui, eu já ganhei de casa Já tô em live, hoje tá sem muito delay Nossa, ontem eu tava com delay, véi Que esquadra Que esquadra Tem cara? Tem cara? Ah Olha Olha a boca, Lucas, fica quietinho um pouco Vai lá, matou Vai, matou Matou Tem arma, como que é isso? Tô vendo o cara não, mano Tô vendo o cara não, mano Tô vendo o cara não, mano E aí deu um enfade sozinho, ele não enfade, você matou Onde ele se caiu? Tenta recuar Tenta recuar Tá na circo, tô vendo Vem aqui, vem aqui, vem aqui Tá atrás da pedra, cuidado Tá atrás da pedra, cuidado Tenta recuar Tenta recuar Tenta recuar Vem, vem, vem pra cá Vem, 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 vem Ah, tô levando já, tem a manha pra mim, vou pegar pro centro Que contêiner que ele tava vendo? Tem outro kit ali no trailer branco Ah, sério? Cala a boca Cala a boca, Lucas Pinguita 400, 300 Foi pro trilho amarelo Eu também É, tá caindo 14 de contato O dia Eu Tu Pinguita 400, 300, cê é louco Poxo E Poxo Poxo Vamos lá. Vamos lá. Pula. Ganha a ponta agora. Vamos dar um buiá. Ai, ai. Tem uma mochila 3. Vai. Tem cara com mais? Vai, vai vim. Vai ficar sem mochila. Eu vou pegar aí. Giovanni. Tem mochila 3, pelo menos. Ó, Arthur. Tem mochila 3 aqui, ó. Giovanni. Ô, Giovanni. Tem troca aí? Sim. Eu vou pegar um buiá. Eu vou pegar um buiá. E aí eu vou pegar baita. E aí, viu? Eu vou pegar um buiá. Desculpa. Tên. Tênh. Tênh. Tên. Tênh! Onde você está? Se encontrar um armado. Eu vou passar aqui, eu vou passar aqui. 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 Ai, isso é multa, multa em tudo A chama de droga pode ser usada A chama de droga já pode ser usada Pari que tocas a ele Ah, to ligando Falou de bacana só uma vez Eu jogo aqui na NFA A capa de 21 Tem que ficar na outra agora Peguei, vamos com essa Boa, obrigado Chama na porta Chama na porta que nem se chama É Vamos aqui em cima Aproveita Pode chamar 15 15 15 15 15 12 15 15 15 15 16 18 20 19 20 20 20 20 20 21 21 21 troca pode pegar o vencedor no teu eu vou te dropar a boca mas guarda se for trocar de arma você tem o lenço vai ser só penta meu Deus vai ser só eita tiraram aqui só que é errado só deu pra escutar o lenço e não apareceu no lado deve ser lá de baixo de baixo com certeza tô com o gelo na mão e farm no outro deu capa e aí 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 É isso. Misa, está aí? É isso. Misa, está aí? 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 Cuidado, Gui, estou aqui no fundo. Peguei já? Misa, está aí? Misa, está aí? Misa, está aí? Misa, está aí? E aí? E aí? Misa, está 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 aí? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tá meado que tem uma capa? Pô O que é isso? Pizza Eita O que é isso? Meu Deus! Peguei tudo aqui! Peguei esse iniciador também! Hã? Pode pegar! Tá aqui na minha mochila! Eu não posso usar! Eu só tô na minha mochila só! Tchau! 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 O que é o Quanti? Quatro corpos. Você matou corpos. Não, eu também tô conseguindo. Ah, nossa! Eu nem tenho que fazer, então? Temos que acostumar só a criar. Mas eu estou cansado de fumar. Estou cansado de fumar. Estou cansado de fumar ninguém. Ai! Os cara tão ali, como que eu fico? Tô meio que ser... Tô meio que ser... Tô meio que ir com você Gui. Um teste aqui comigo. Tá franquilando. Ai, morreu! Menos 9! Nossa!